Uma nação não é conquistada até que os corações de suas mulheres estejam ao chão. Então estará tudo terminado, não importando quão bravos sejam os seus guerreiros ou quão fortes sejam as suas armas. Provérbio Cheyenne Quando falamos em nativos americanos, os Cheyennes são uma das etnias mais lembradas dentre todas as que habitaram as planícies. Eles deixaram sua marca na história americana, como poucos, pequenos em número, quando comparados a outros nativos. Eles superaram e controlaram muitos povos que se opuseram a eles, causando grandes problemas aos colonos americanos, sendo lembrados até hoje como um símbolo de resistência e de grandes guerreiros. Olá, seja bem-vindo ao canal Terra Média. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe um like se gostar do vídeo, pois é muito importante para o nosso crescimento. Os Cheyenne foram uma tribo cuja língua era a Algonquiana, proeminentes nas planícies. Eles viviam e caçavam nas colinas e pradarias, ao longo dos rios Missouri e Vermelho. Originalmente, eles residiam onde hoje se encontra o estado de Minnesota, em aldeias permanentes, onde cultivavam plantas e legumes e faziam peças de cerâmica. No entanto, no final dos anos 1600, eles começaram a migrar para o oeste, devido a conflitos com outras tribos locais, como os Crows, seus tradicionais rivais. À medida em que migravam, o seu estilo de vida mudava e acabaram se tornando grandes caçadores nômades e coletores. A partir de 1700, os Cheyennes adquiriram cavalos a partir dos espanhóis e se tornaram exímios caçadores de búfalos. Esta era a vida que levavam quando Lewis e Clark, uma dupla de exploradores, os encontraram, em 1804, nas montanhas Black Hills. Eles possuíam um governo altamente organizado, com renomados guerreiros, grande espiritualidade e valores éticos. Eram organizados em dez grandes grupos principais, governados por um conselho de 44 chefes, além de sete sociedades militares, cada uma com suas próprias canções, vestimentas, rituais e heróis. Dentre essas sociedades, podemos destacar uma em particular. Os Dog Soldiers, um grupo de combatentes altamente agressivos que constantemente se opunham às políticas de paz do chefe Chaleira Negra. Em 1825, eles dividiram-se em Cheyenne do Norte e do Sul. Os Cheyenne do Norte habitavam o rio Plate, perto das montanhas Black Hills, e os do Sul, perto do rio Arkansas, no estado do Colorado. Aqueles que se mudaram para o sul entraram em numerosos conflitos por território com os índios Kyoa e os Comanches. Em 1851, o primeiro território Cheyenne foi estabelecido pelo Tratado de Fort Laramie, ao norte do estado do Colorado. Em 1853, eles acabaram estabelecendo paz com os Kyoa e fizeram o seu primeiro ataque ao México. Mas os resultados foram desastrosos, perdendo quase todos, exceto três de seus homens em uma batalha contra os mexicanos. À medida que mais e mais colonos brancos avançavam para o oeste, na década de 1850, os Cheyenne, junto com seus novos aliados, começaram a se rebelar contra o exército americano. Quando o ouro foi descoberto no Colorado, o Tratado de 1851 foi quebrado e o território que havia sido cedido a eles foi retirado. Os índios, então, começaram a atacar vagões de trens, campos de mineração e carruagens, uma prática que aumentou durante a Guerra Civil, quando o número de soldados na área diminuía drasticamente. Isso deu início à Guerra do Colorado, nos anos de 1864 e 1865. Esta batalha sangrenta atingiu seu pior ponto no que é conhecido como o Massacre de Sand Creek, em 29 de novembro de 1864. Enquanto os índios estavam acampados sob proteção no Forte Lyon, o coronel John Chivington liderou 700 homens para Sand Creek, cercando a aldeia indígena. Apesar das repetidas tentativas de rendição, as tropas massacraram mais de 150 homens, mulheres e crianças nativos americanos. Após o ato brutal, mais e mais batalhas eram travadas contra os colonos brancos e o exército dos Estados Unidos. O povo Cheyenne mais uma vez foi forçado a se mudar para uma reserva em Oklahoma, onde outro massacre ocorreria em 27 de novembro de 1868, quando o tenente-coronel George Armstrong Custer liderou a Sétima Cavalaria dos Estados Unidos, em um ataque a um bando de Cheyennes pacíficos. Conhecida como a Batalha do Rio Wachita, os índios estavam acampados em uma reserva junto com o chefe Chaleira Negra, quando mais de 100 Cheyennes foram executados, em sua maioria mulheres e crianças. Embora o chefe Chaleira Negra tivesse uma bandeira brancasteada acima de sua tenda, ele não foi poupado. Já na Batalha de Little Bighorn, em 25 de junho de 1876, os Cheyennes, junto com os índios Silks e os Araparros, obtiveram a sua vingança. Quando mataram George Armstrong Custer e suas tropas, perto do rio Little Bighorn, conhecida como a maior vitória nativa americana, 262 soldados foram abatidos em combate, enquanto apenas cerca de 60 guerreiros indígenas pereceram. Após esta batalha, as tentativas de forçar os Cheyennes a uma reserva no território indígena se intensificaram. Em 1877, mil Cheyennes do norte foram forçados a marchar para Oklahoma, onde muitos adoeceram e morreram. Embora os Cheyennes do sul tenham aceitado ir para a reserva de Oklahoma, muitos Cheyennes do norte, incapazes de se adaptar ao clima quente, fugiram para o norte, liderados pelos chefes Faca Cega ou Estrela da Manhã, como era conhecido em sua tribo, e pelo chefe Pequeno Lobo, em 1878. O exército americano perseguiu o grupo de fugitivos, executando muitos no caminho. O grupo logo se separou. Aqueles que eram liderados pelo chefe Pequeno Lobo conseguiram voltar ao norte em segurança. Já o grupo que seguia o chefe Faca Cega foi capturado e escoltado para Fort Robinson, em Nebraska. Eles se recusavam a retornar para a reserva de Oklahoma, até que em janeiro de 1879, o chefe Faca Cega e seus seguidores empreenderam fuga de Fort Robinson. Embora mais de 30 nativos tenham sido baleados enquanto fugiam, cerca de 50, incluindo o próprio chefe Faca Cega, sobreviveram e conseguiram se reunir com os Cheyenne do Norte. Até que em 1884, uma ordem executiva criou uma reserva para os Cheyenne do Norte, no sudeste do estado de Montana, no norte dos Estados Unidos. Hoje, os Cheyenne ocupam duas reservas. Uma em Tongue River, Montana, onde residem cerca de 6.500 pessoas. A outra reserva, no sudoeste de Oklahoma, que é compartilhada com seus aliados de longa data, os nativos Arapaho, e consiste em cerca de 11.000 membros. Bom, se alguém já lutou por liberdade e justiça, foi o povo Cheyenne, pois demonstraram coragem física e moral, tornando-se grandes heróis americanos. Então é isso pessoal, gostou do vídeo? Deixe o seu like e até o próximo. Valeu!